Salve, salve! Eu sou o Rosminaí, sou o Bruno do canal dos Rosmineiros e hoje a receita está realmente imperdível como todas as outras isca de berinjela empanada você não pode perder uma receita muito fácil, rápida de fazer e quem provar vai se surpreender com o resultado então vem com a gente que a receita vai começar Música Música Bem gente, então eu vou ensinar para vocês agora como a gente faz o preparo para o empanado, tá? então eu vou utilizar aqui 3 ovos inteiros para cada ovo eu vou acrescentar aqui uma colher de água assim como eu também vou colocar uma colher de trigo não precisa ser muito cheia, tá? vou temperar também com uma colher de chá de sal e uma colher de chá de orégano isso aqui é opcional, se você gostar coloca se não, se quiser também colocar cheiro verde também pode agora eu vou misturar tudo até ficar uma massa bem homogênea, tá? então olha só pessoal, a massa ficou nessa consistência aqui, ó não tão grossa, né? nem tão fina eu precisei colocar mais uma colher de trigo porque eu usei 3 ovos grandes aí você verifica aí se você precisar, se os teus ovos forem menores se você precisar colocar é... só 3 colheres, tudo bem se não, coloca mais uma para ficar nessa consistência de creme já separei aqui também farinha panko farinha de trigo minha berinjela que está cortada eu cortei em palito e o óleo, gente, já está esquentando aqui como eu não tenho termômetro, né? os vôos mineiros vão dando um jeitinho aí eu faço sempre o teste do palito coloco o palito quando o palito acender o óleo está bom para fritar agora eu vou fazer um palitinho aqui para vocês verem, ó vou fazer 3 ao mesmo tempo passo eles no trigo vinho para cá do creme farinha panko agora levo para fritar lembrando que isso substitui perfeitamente em uma refeição, um bife aí para quem é vegano não come carne e fica simplesmente delicioso vou fazer com todos deixa eu virar um aqui para vocês verem como já está, ó e depois eu mostro para vocês quando estiverem todos fritos bem, gente, ficaram prontos então os nossos petiscos de berinjela empanada nossos palitos de berinjela empanada super crocantes, sequinhos eu fiz aqui um molho rosé que levou um pouquinho de creme de leite maionese, ketchup um pouquinho de molho de pimenta e agora nós vamos experimentar essa delícia que ficou, né? e aí, pessoal estão gostando do vídeo? então já se inscreva aqui embaixo se você não for inscrito no canal deixa o teu like compartilha com os teus amigos e familiares e eu já vou deixando uma dica para vocês, hein? eu vou estar fazendo essa mesma berinjela empanada em um outro vídeo mas isso vai ficar para depois já vou só deixando a dica para mostrar o quanto ela é versátil para vocês então agora nós vamos experimentar os nossos palitinhos de berinjela empanada né? eu estou assim já morrendo de vontade olha como eles ficaram olha aqui no creme delicioso, gente façam na casa de vocês quando passar a quarentena convidem os amigos de vocês os familiares de vocês sirvam porque eles vão surpreender não vão nem dizer que é berinjela dá para sentir todo o sabor do orégano a crocância realmente da farinha panko é delicioso vamos comer mais um eu vou ficando por aqui não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e seus familiares se você não é inscrito se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma receita muito obrigado um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima humm, chega a manteiga da hatch ai, aqui tudo é delicioso